Vai, vai, começa a vai! Vai, vai, vai! Começou a fight, vai! Começou a fight! Vai, vai, vai! Quero ver se ela aguenta o meu pau na checa dela Bota a bucenta na reta, bota a buceta na reta E paula atado pra enfiar na sua xerê Bota a buceta na reta, bota a buceta na reta E paula atado pra enfiar na sua xerê Tá doẩn isso, eu vou comer essa pôco, mês a pôcro Vou comer essa pô, começo a pô�� Vou comer essa pô, começo a pêra Tá do errado, eu vou comer essa pêra Na batiga dava malzão, louco de balão Acionei uma nozinha pra dar um pente de leve No brilho na pele, no brilho na pele Não adianta botar camisinha, só que a espiranha pede No brilho na pele, no brilho na pele Não adianta botar camisinha, só que a espiranha pede Na batiga dava malzão, louco de balão No brilho na pele, no brilho na pele Vai, vai, começou vai, 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 começou vai, vai Vai, 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 vai Gente, ESP, tudo é igual chuma, meu parceiro Tá pingando em todas as quebradas mesmo, hein Eu vou sair na pepeca do R3 em vazar na pepeca do Quero ver se ela canta o meu pau na teca do Quero ver se ela canta o meu pau na teca do Quero ver se ela canta o meu pau na teca dela Bota a buceta na reta, bota a buceta na reta E o pau na teca do R3 em vazar na sua xerê Bota a buceta na reta, bota a buceta na reta E o pau na teca do R3 em vazar na sua xerê Cadava malzão, louco de balão Acionei uma nozinha pra dar um pente de leve No brilho na pele, no brilho na pele Nós tenta botar camisinha, só que as piranha pede No brilho na pele, no brilho na pele Nós tenta botar camisinha, só que as piranha pede Lá de pato vem de coxa, o pele a pele que ela gosta Lá de pato vem de coxa, o pele a pele que ela gosta No brilho na pele, no brilho na pele No brilho na pele, no brilho na pele